Pelo amor de Deus, hein meu filho? Você não pode fazer esse stand de um jeito mais tranquilo não pra gente? Quem sabe aqui, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um carinho todo especial pelo futebol goiano, acompanho todos os times, hoje por exemplo mais cedo eu tava assistindo o jogo do Anápolis, que inclusive venceu por 2x1, e tô eu aqui acompanhando o jogo do Vila, o jogo onde o Vila chega com a vitória de 2x0 no primeiro jogo contra o Cuiabá, o jogo de volta, e aí eu tenho que viver todas essas emoções, e eu, por mais que eu tenha esse amor pelo futebol goiano, certamente eu não tenho o mesmo sentimento que um torcedor do Tigrão efetivamente, e eu tava sofrendo igual um desesperado com esse jogo, agora imagina você, torcedor do Vila, que viveu esses 90 minutos mais acréscimos e as cobranças de pênalti, como que vocês devem estar se sentindo, porque eu tô com uma euforia só, mas eu tenho que analisar esse jogo de uma forma fria e calculista, porque o Vila se classifica com cobranças de pênalti, após sair perdendo de 4x0, mas consegue diminuir pra 4x2, e aí vai pra cobrança de pênaltis e consegue a classificação, uma classificação sofrida, doída, complicada, deus livre, típica dos jogos do Vila Nova. Então vamos fazer essa análise, tanto pra você, torcedor do Vila, quanto pra você, torcedor do Cuiabá, que é eliminado fazendo uma grande partida, mesmo assim, acabou fora da final da Copa Verde. Então vamos falar desse jogo depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão indo pra final da Copa Verde. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar as mais diversas análises de futebol, e clica no sininho pra receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você gosta desse tipo de conteúdo, pra que outros torcedores recebam essas análises, assim como você. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar desse jogo começando pelas escalações que estão aqui na tela pra vocês. O Cuiabá é extremamente desfalcado, e eu vou falar desfalcado, tá? Porque muita gente vem falando que o Cuiabá estava poupando jogadores, e até, de certa forma, menosprezando o Vila com a sua escalação, deixando vários jogadores titulares de fora, pra entrar com o time mesclado, pra jogar a Copa Verde. Mas vamos entender o seguinte, o Cuiabá está na Copa Sul-Americana, está na Copa do Brasil, e está no Brasileirão, onde ele vem penando na última colocação. Então, ele precisa fazer uma mescla de jogadores, até pra ter elenco pro resto da temporada. Se ele ficar jogando só com o time titular, eventualmente vai ter uma série de lesões, vão ter contusões, e aí o time vai ficar mais desfalcado ainda. Por isso, o técnico Petit, que acabou de chegar, entendeu? O técnico novo acabou de chegar no time, acabou escalando corretamente, na minha opinião, um elenco bem mesclado, com jogadores que costumam vir do banco de reservas. Em contrapartida, o Vila também está desfalcado, e eu volto a enfatizar a palavra desfalcado, porque o Vila não pode escalar, por critérios de regras da Copa Verde, não pode escalar os jogadores que chegaram nesse meio de temporada, depois do Campeonato Goiano, para o Campeonato Brasileiro. Esses jogadores não podem ser escalados para a Copa Verde. Então, os dois times muito mesclados, mas quem penou de verdade foi o Vila. Porque, vamos lá, o Vila no Campeonato Brasileiro, última partida, perdeu para o América, jogando com um time bem mesclado, para poupar jogadores para essa partida da Copa Verde. E já havia alguns questionamentos, porque, como eu falei, muitos jogadores que podem jogar o Brasileirão não podem jogar a Copa Verde. Sendo assim, é meio estranho você pensar em poupar certos jogadores. Mesmo assim, foi feito. E começa esse jogo, e você vê claramente que existe uma superioridade gigantesca, tática, em campo, entre Cuiabá e Vila. E, nesse ponto, eu preciso criticar, e muito, o técnico Márcio Fernandes. Ao mesmo tempo em que eu vou elogiar, e muito, o trabalho do técnico Petit do Cuiabá, que acabou de chegar e deu uma organização tática, seguindo um trabalho já anteriormente feito, do técnico anterior. Mesmo assim, consegue dar uma cara para esse time. E aí, você vê essa disparidade claramente em campo. O Cuiabá, mesmo com menos jogadores no campo ofensivo, era capaz de triangular bolas, capaz de tocar com qualidade, chegar à frente do gol do Denis Júnior, com perigo. Enquanto isso, o Vila jogando praticamente num 4-5-1, com apenas o Alisson espetado lá na frente, pouco fazia. Pouca coisa fazia. O Vila Nova, jogando da forma como ele joga, ignorando aquela linha de três zagueiros, que eu particularmente gosto, quando o Márcio Fernandes escala, quando ele escala 4-4-2, é um desastre total. E nesse jogo particularmente, ele estava mais num 4-3-3, né? Porém, mesmo assim, quando estava na defensiva, recuava para um 4-4-2. E quando ele faz isso, ele não sabe o que fazer com o time. Ele não consegue organizar, por exemplo, a cobertura dos volantes para fechar as laterais. Ele não consegue organizar, por exemplo, a entrada dos meias entre os zagueiros para recuperação de bola. Nada. Isso não acontece no Vila. É um terror, o Vila Nova, taticamente falando, sem a bola. É um desastre. Enquanto isso, o Cuiabá, com muita tranquilidade, tocava e fazia o que bem queria. Só que é engraçado que o primeiro gol do Cuiabá sai numa falha de marcação. A bola é lançada, o jogador chega pela esquerda, se não me engano, é o Lucas Fernandes, inclusive, que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Ele chega e a bola indo sair pela linha de fundo, lembrando que essa partida não tem VAR. A bola é tocada para dentro da área, ele consegue sair da marcação e finalizar na saída do Denis Júnior. Um golaço que já diminuía a vantagem que o Vila tinha de 2x0. Vantagem conquistada no primeiro jogo. Pouco tempo depois, outro lançamento, outra falha no domínio da bola e o jogador chega de frente para o Denis Júnior e finaliza para fazer o segundo gol. E aí, a vantagem do Vila foi para o espaço. 2x0 e 2x0 com facilidade. Rapidamente, o Cuiabá resolveu aquele problema da vantagem do Vila. Ah, cadê o Vila no ataque? Esquece. O Vila não soube o que era ataque nesse primeiro tempo. Tanto é que ainda sofreu o terceiro gol no primeiro tempo. Cruzamento e cabeçada para gol. Finalização para o gol, fazendo 3x0 no primeiro tempo. O Cuiabá não só tirou a vantagem do Vila, como ampliou sua vantagem. Agora o Vila teria que correr atrás desse gol para lutar, para tentar buscar uma disputa de pênaltis. E aí, vamos para o segundo tempo e adivinha? O Cuiabá faz o quarto gol e um golaço. Vamos combinar uma jogada muito bem feita, finalização, um golaço sem chances para o Danny Jr. E cara, 4x0 para o Cuiabá. E eu já estava começando a imaginar o quinto, o sexto. E aí, vamos para a parte onde eu vou ter que elogiar o Márcio Fernandes. Porque se eu critiquei a parte tática, eu não posso deixar de elogiar a visão de substituições que ele fez. Ele entrou com o João Vitor, ele entrou com o Juan Christian e entrou mais alguns jogadores. E esses jogadores que entraram, não só eles entraram bem posicionados, como, por exemplo, o Juan Christian na direita, que é o lugar que ele nunca deveria sair. Ele tem que jogar na direita. Como, por exemplo, o João Vitor mais centralizado. Ele não estava jogando só como lateral. Ele estava flutuando pela meia esquerda. Então, o time ficou muito melhor posicionado em campo. não à toa essas duas peças foram as predominantes para diminuir o placar. O Juan Christian numa jogada individual belíssima, toca quase sem ângulo, um chute de canhota, vencendo o goleiro Pazinato, que já é velho conhecido nosso daqui, não é? Vencendo o goleiro e diminuindo para 4x1. O que não dava ainda a cobrança de pênaltis, mas já começava a deixar coisa interessante. E não é que o Vila chegou ao 4x2 numa finalização ali do João Vitor, numa bola que sobrou ali perto na entrada da área. Ele finaliza e vence mais uma vez o Pazinato fazendo 4x2 para o placar que levava para os pênaltis. E o Cuiabá, vamos lá, você, do Dourado, observe uma questão. Cuiabá vencendo por 4x0, mas a verdade é que nesse jogo, com esse resultado, o Cuiabá estava vencendo por 2x0, porque o Vila já tinha dois gols da primeira partida. O que o Cuiabá faz? Senta no resultado. Sentou em cima do resultado. Quando o Vila fez o primeiro gol, mesmo assim, o Cuiabá não se lançou mesmo com as substituições do Petit, que aí sim, eu acho que ele errou, porque ele colocou mais atacantes, empilhou os jogadores ofensivos e não soube organizar a parte defensiva, não soube organizar o meio. Ele até colocou alguns jogadores de defesa, mas não soube organizar para segurar o placar. Resultado, o Cuiabá levou o segundo gol, ficou no 4x2, que no total era 4x4, não conseguiu descolar o quinto golzinho, o Vila também não conseguiu fazer o terceiro, e nem tentou, vamos ser sinceros, nem procurou tentar o terceiro gol e fomos para os pênaltis. E aí, meu amigo, aí a história foi contada ali, né? E claro, se você, jogador do Vila, ganhou alguma coisa por essa classificação, é melhor pagar um terço ou metade do que você ganhou para o Danny Junior, porque ele foi o herói da partida, não só nos pênaltis, mas durante o jogo, onde ele também fez grandes defesas que evitaram que o 4x0 fosse um placar maior. Então, fomos para os pênaltis e o Danny Junior fez duas belas defesas que garantiram a classificação do Vila, além, claro, do chute para fora, né? O Vila também perdeu o pênalti, mas foi apenas um. E com o resultado de 4x2 ali nos pênaltis, o Vila se classifica para a final e vai ter a chance de fazer a revanche contra o Paysandu. Isso sim, é uma revanche de verdade. Mesmo campeonato, mesma fase do campeonato, no caso a final, os mesmos times. Agora é a hora do Vila tentar buscar o título tão almejado que já bateu na trave várias vezes dessa Copa Verde. Só que tem um problema, se o Vila continuar jogando como está jogando durante o tempo regulamentar, principalmente fora de casa, é um risco muito grande para o torcedor do Tigrão, porque vai ficar sofrendo como a gente sofreu nesse jogo. Sofremos juntos, tanto os torcedores do Vila quanto aqueles que também estavam torcendo pelo Vila mesmo não sendo torcedores do Tigrão. Todo mundo sofreu, porque parece que isso está no DNA do time do Vila Nova, sempre fazer o seu torcedor sofrer. Quanto ao Cuiabá, Cuiabá fez um jogaço, um belíssimo jogo, que seria uma vitória muito bonita em qualquer outro campeonato, mas para essa disputa onde ele já vinha perdendo de 2x0, foi insuficiente. Porém, você, torcedor do Dourado, não pode ficar triste, e até não deve ficar triste, porque o que apareceu nesse campo hoje, no jogo contra o Vila, foi uma melhora significativa do futebol do Dourado, que já vinha de uma vitória em cima do Metropolitanos por 3x0, e agora faz um grande jogo mesmo não se classificando para a final da Copa Verde. tem uma longa temporada com o Campeonato Brasileiro, que tem que se recuperar, tem a Copa do Brasil, onde o Cuiabá vai enfrentar outro time goiano, no caso o Goiás, e está mais uma vez atrás no placar, precisa correr atrás do prejuízo, que também é outro time de Série B, no caso, que é o Goiás, então são dois times de Série B que ele vai ter que correr atrás, e ainda tem a Copa Sul-Americana, onde aí sim o Cuiabá vai deitando e enrolando lá naquele grupo dele. Então sim, o torcedor do Cuiabá pode manter as esperanças, porque chegou um bom técnico e tem sim um bom time para tentar reagir lá no Brasileirão. E as outras competições é brigar para classificar. E aí, o que você achou desse jogo, dessa classificação do Vila, da desclassificação do Cuiabá, o que você achou aí da partida? Deixa nos comentários que eu quero saber, eu leio e respondo tudo. Se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda demais esse vídeo a chegar a outros torcedores, a divulgação aqui do vídeo, marca o sininho para receber notificações quando tiver conteúdo novo aqui no canal. E peço a gentileza de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você gostou do vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que me ajuda a chegar a outros torcedores assim como você. E considere se tornar membro do Gader Futebol Clube. A partir de 1,99, você me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo aqui para o YouTube, além de participar do grupo de membros, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados e comentaristas do YouTube para você conversar, como, por exemplo, Pedro Ribamar do Vila Nova e o Drayton Madeira do Esporte. São comentaristas que estão lá para conversar com você. fora os conteúdos exclusivos dos membros. Beleza, vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.